Salve, galera! Tudo certo? Maravilha! Professor Cristiano André de volta aqui do canal Marcos Zaba. Vamos resolver outra questãozinha aqui de matemática que envolve notação científica, valores numéricos, esse tipo de coisa, unidade também de medida. Antes de começar, eu vou fazer o convite para você que é novo no canal, para você se inscrever, clicar no sininho para saber as novidades, se tem muito material bacana, gostou do seu like, compartilha com a galera. Vamos lá! Questão da PUC 2024. Entre os anos de 1985 e 1922, a área destinada à agropecuária do Brasil cresceu 50%, ocupando 95,1 milhões de hectares, o que equivale a 10,6% do território nacional, segundo dados divulgados pelo MapBiomas. Aí ele fala, considere que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Em 2022, a área destinada à agropecuária no Brasil era em metros quadrados de... Ele quer em metros quadrados. Primeiro, vamos entender o que é esse número. 95,1... Milhões de hectares, tá? O que é que é 95 mil? É 95,000. Mas ele é milhão. Milhão tem três casas a mais, ó. 95,1 milhares, ó. Milhões. É esse número aqui. Como que fica em notação científica? É esse número aí. E vai ficar assim, ó. 9,51. 10 elevado a quanto? Vamos ver quantas casinhas a gente vai ter que andar? Então, aqui, ó. Ele começou daqui, certo? Então, ele vai dar uma... Faz dessa maneira, ó. Começou daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 10 a 7, certo? De novo, tá aqui, ó. Andou uma... Não vai contar aqui. Ele partiu daqui. Conta o que ele se deslocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hectares. Tá bom. Aí, o que acontece, ó. 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Então, você vai colocar 10 a quarta. 10 a quarta é menos quadrados. Por quê? Porque 10 é 10 à primeira. 100 é 10 ao quadrado. Tá? 10 à primeira é 10, que é o 10 uma vez só. 10 ao quadrado é 10, vezes 10, que é 100. 10 ao cubo é ele. 3 vezes multiplicado, 1.000. E aquele lá são 4. 10, 10, 10, 10, 10 mil. Aí, eu vou montar uma reguinha de 3. 1 hectare. 10 à quarta. 10 metros quadrados. 9,51. 10 a 7 hectares. X. Legal. Vou multiplicar. 1 vezes X é X. 9,51. 10 a 7. Multiplica com 10 à quarta. Então, você vai manter o número. Os points você vai somar. 7 mais 4, 11. Metros quadrados. Ele quer metro quadrado. É isso que ele quer. Então, 9,51. Letra A. 10 a 11. Sem crianças, isso que é difícil, mas você tem que se organizar. Tem que ficar esperto. Então, é isso aí. Mais uma questão. Espero que tenha sido útil para você. Gostou? Dá um like. Compartilha com os amigos. Se for novo no canal, inscreva-se. Clique no sininho para receber as novidades. Te aguardo para o próximo vídeo aí. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri